Música 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 Vem aí, pega na luta do time. É por ele, naves. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. essa latada gravada, apenas três vezes com a torcerzinha para fechar a batalha isso, a torcerzinha é feitada pra fechar a batalha ae! ae! olha ae! o Brasil é o Brasil de Arivem Vê esses dois primeirosrilleles de Ação, só falta aasia, mas o tuclei não pode ficar com a tuclei de cantar, mas o tuclei! ae! ae! o tuclei de radar ae! ae! o ganha! ae! E quatro jogadores, três reis, e vou dar para a galera que está em casa nessa lavada de onze, que apenas quatro, avançada, e tal, a mais uma lavada, três, três, perdão, e vai classificar em quatro a mais, quem vai ver, três reis, homens, o ídolo lá de ar, e vamos aí, que onde passaram cada um, vamos levantando, vinte e sessenta mal, de negra, e todo dia, que está passando a ser da Santa Cresta, e vai ali, Trenca Trincaa, Knitailho Rocha e Eric Gavet glatinga na Cret não, Miklan Verdez, Trenca C Parker, Davinha Alvarias Papo e Gal. Aplausos 3 dias para Marnavel, campeão, reservar campeão, terceiro lugar, ouro, prata e pão. Agora vai apertar a caminheta de manhã que esse ano veio com a paz. Eu tinha que correr com o campeonato e ter um sábado, como o Sábado às vezes... Vamos estar a fazer o primeiro, Sérgio Mor, na sede do Gabriel Conteira, em que é o NQ Fegador. É o Faxari Major, é o NQ Fegador, a NQ Fegador, a NQ Fegador, a NQ Fegador, a NQ Fegador. É o Faxari, desde o ponto do F. Ele está no que acha! Os olhadores agora, o que está na Câmara, o que está no Câmara, o que está no Câmara? Vai lá, vai lá. Isso é o que está no Câmara. Isso é o NQ Fegador, e a minha presença no Câmara, o que está no Câmara? Aí vem ele, montando um fete, entre o seu Câmara e a minha presença, agora vai lá, porque é todo mundo pra mim, que a da Câmara vai ser a senhora, vai lá, vai lá, vai lá. É o Jorginho! O Língua não chega agora, o Língua tem que falar da mão que lá na escrava do reggae e que negra é assim. O Língua não chega agora, eu quero ganhar em casa. Quem quiser vai ganhar dinheiro da mãe. Se ela falar depois ele dá uma papata da coisa, porque o Língua é de cartão que ele tá agora pra acabar. O Língua não chega agora. Os Língua não chega agora, o Língua tá saindo, Língua! O Língua tem princípio, é quem quer ganhar dinheiro da mãe! Vai ganhar dinheiro deatas! E o Língua tem 안녕하세요, Língua, fala que é minha mulher. Brecha de poo! Precancado não é segurança! Quer bater! Né? Que disputa, aí? Que disputa, é cheio de disputa, lá! Parabéns! O campeonato é nisso né, lá? Esse é o único campeonato brasileiro que tem abordado as vições. É isso aí, é isso aí. Apoio Apoio E aí R$30,00! 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 Esse valor é do Victor, nessa parte do campeão. R$11,00, Gabriel Boi montou o Fresh, e foi guitarra do trabalho dele, caralho, acerta no Turnbull. Sem Canadian. R$32,00! o美國, da Briga de Carvalho, daquela reta de vejo, daquela reta de vejo e da Copac do Seca. A alegria da emoção de vir de tão longe aqui participar de um dos maiores campeonatos de vaquejada do Brasil, que é um sonho de muitos vaqueiros. Vim aqui, não só competir Mas ser campeão Parabéns Obrigado, prefeito Primeiramente eu queria agradecer a Deus Eu digo que meu Deus é o Deus impossível Porque Graças a Ele Tudo que eu conquistei Foi graças a Ele Então, primeiramente eu agradeço a Ele Ontem Como as coisas de Deus São divina Estava eu, James, Agnaldo E Alanda Marcelo Começando sobre Deus E Ele falou que Quando ela sente alguma coisa de Deus Ela percebe quando eles começaram a falar Meu que Eu pra sentir que Deus me dá esse momento E graças a Deus Ele me deu esse momento muito feliz Na minha vida que é Vim aqui ser campeão Como todo mundo fala Que a gente vem de longe Não é fácil Eu tenho um cara que É meu mito Que eu dedico esse título a ele Que é meu pai Faz uma semana fora Vem pra cá É o motorete de caminhão É o gerente É o cara que Me dá a força pra mim estar aqui sempre Esse cara aqui Eu não tenho palavra pra ti Obrigado Muito meus animais Como fosse ser E eu mando Também um abraço Pra toda a galera Que tá lá no Ceará Torcendo pra gente A galera do grupo Tudo bom É Vitor Leite Bebê Shane Rios Arthur Leonardo A galera todinha Me ouvir Um abraço Me ouvir A bestinha de bolão Que é carregada grande Viu As meninas Todinha ali Tavam na torcida comigo Muito obrigado E Só quero agradecer a Deus A primeira vez que eu vim No Leite na Lua Que eu me assentei E Esse cara tava do meu lado Eu nem conhecia ele Porque ele com a bater esteira Ele teve o maior prazer E desde que A gente voltou a correr Pra mim Dentro de minha vizinha Que eu tinha que ganhar um título Com esse cara Que era pra me agradecer O microfone O esforço A dedicação E o grande esteira que ele é Obrigado meu velho Então obrigado E Só quero agradecer a Deus Seja o que Deus quiser Daqui a pouco É que no final desse campeonato Veja o que ele tá à vontade dele Obrigado Pepe Parabéns do Edo Você é vendo aí Os gols Tá toda jogando